E está vindo mesmo? Obrigado. Obrigado. Suspenda a reunião por um prazo de 15 minutos. Apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar para posições da comissão e apresentações pelo PROCON, Assembleia, do relato de atividades do órgão no ano de 2018. Passando para a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação no plenário. Requerimento número 113, de 2019, do deputado professor Irineu, em turno único. Requerimento requer que seja encaminhado ao governador do Estado, companhia Minas Energia, a CEMIG e a COPASA, a pedido de providência para que seja feita, através de referidas concessionárias, a remissão de débitos do fornecimento de energia elétrica, água e esgoto sanitário dos imóveis atingidos parcialmente, bem como dos produtores rurais e pescadores da região, da mina e do Corrego do Feijão, Brumadinho, até que seja homologado pelo Tribunal de Justiça o valor das inunizações aos atingidos e efetuado o pagamento das inunizações do Vale. Em votação. Permaneça como estão todos que estão de acordo. Requerimento aprovado. Passando-se para a terceira fase do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão, sobre a mesa, o requerimento... Eu tenho que passar, porque é meu requerimento, não é? Vou repassar aqui para o deputado Lismar, pois o requerimento é meu. Pois não. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bartô. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100. Regimento interno, seja realizada a visita às instituições bancárias localizadas na Rua Espírito Santo, entre os quarteirões da Rua dos Goitacazes e Avenida Afonso Pena, no município de Belo Horizonte, para pesquisar junto aos cidadãos como estão as atividades desempenhadas por essas empresas que prestam relevantes serviços. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo à presidência, deputado Bartô. Ótimo. Rafael Martins, nesse momento, nossa reunião vai compreender discussões. Caso o senhor queira permanecer, será uma honra ter o senhor aqui conosco. Mas, se tiver que encaminhar, a gente entende que o senhor tem uma vida muito ocupada. Isso. De toda forma, desejo aos senhores um excelente trabalho à frente da comissão. Bom dia. E muito obrigado pela sua presença e ajudar os trabalhos da comissão. Valeu, Vigílio. Um abraço. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião. Ah, está ok. Fico um pouco incomodado, porque acho que minha voz sai muito alta. Passa-se a primeira fase da parte da reunião, que compreende audiência pública. E essa audiência tem a finalidade de apresentação pelo PROCON Assembleia do Relatório de Atividades do Órgão 2018. Com isso, nós contamos com a ajuda do nosso querido amigo Marcelo, que está à frente do PROCON há quase 20 anos já, e bem animada com as atividades. Por favor, fique com a palavra. Bom dia, senhores deputados. Queria agradecer o convite. Dizer aos senhores que, todo ano, nessa Semana do Consumidor, que vai de 11 a 15 de março, uma das nossas atividades é exatamente apresentar à Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia o nosso relatório de atividades. Esse ano, deputado Elismar Prado, nós vamos ter um modelo diferente, porque nós vamos apresentar não só o PROCON, como também os demais órgãos que estão lotados dentro do Espaço da Dania, que é um trabalho que a Assembleia faz por meio de sessão de espaço. Lembrando aí, o PROCON está ligado à Diretoria Geral de Junta, o nosso diretor é o Vamberto Dias da Silva. Então, são esses os órgãos que estão dentro do Espaço da Dania. O PROCON Assembleia, que é o maior deles, o CINE, com os trabalhos de carteira de trabalho e seguro-desemprego, a Polícia Civil atuando em duas frentes, uma Delegacia do Consumidor, que é a única especializada no nosso Estado e é a única no país que está localizada ao lado de um PROCON. O Instituto de Identificação, com a emissão de atestado de bons antecedentes e também da emissão de carteira de identidade. E, por fim, o Sindipasse, que é uma carteira que é feita pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo, que dá direito aos portadores de deficiência, que ganham até dois salários mínimos, de terem a viagem intermunicipal gratuita dentro do Estado de Minas Gerais. Por favor, Fernando. Esse é um número geral, vou apresentar para os senhores, do total de atendimentos feitos em 2018. Foram em torno de quase 29 mil atendimentos. E, desse relatório, deputados, nós tivemos ali 4 mil audiências de conciliação. Isso é um número extremamente expressivo para nós, o que nos coloca dentro da meta de todos os PROCONs do país, que é uma meta de resolutividade das questões administrativamente, acima de 80%. Nós tivemos 80%. Na verdade, a nossa média histórica é de 83%. Ano passado, nós tivemos um pouco menos, em razão de uma demanda forte com a Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, onde a maioria das audiências não restou nelas êxito, por isso que caímos um pouco. Mas, mesmo caindo, nós mantivemos aí a média de 80%. Uma outra informação, deputado? Você poderia explicar um pouquinho melhor esse percentual de reclamações solucionadas? Qual é que se refere exatamente? Percentual de reclamações solucionadas, ou de 80%? Sim. A quantidade de audiências que são feitas, nós fizemos 4 mil audiências. Sim. 4.042 audiências. Dessas 4.042 audiências, 80% de acordo. Então, é um número para nós, deputado, muito importante. Primeiro, nós tiramos o volume de judicialização das questões, o judiciário já está abarrotado de questões, isso é muito importante. Com certeza. E mostra que o âmbito administrativo, ele é importante. O ideal, deputado, seria que não existisse o PROCON, eu já até troquei essa ideia com o senhor. As empresas que deveriam cuidar do seu cliente, não o Estado. Mas o Estado tem aí, através do Código de Defesa do Consulador, essa possibilidade de intermediar os conflitos, e, administrativamente, nós fazemos isso por meio das audiências de conciliação. Você quer fazer a explanação toda e deixar as perguntas para o final? O senhor fica à vontade. Quem determina, é o senhor. Eu acho que só tem nós dois aqui, não é, Elisa? Mas acho que a gente pode... O senhor que determina. A gente pode ir conversando, pode? Tem algum problema, André? Não, não. Não sei de falar. O senhor que determina, o que o senhor acha. Eu destaquei, nesse slide, as principais informações, que é o nosso número de atendimentos e o percentual de resolutividade, que, para nós, é extremamente importante, mostrando que o ideal não seria o Estado intervir, sem dúvida. Mas, se ele está para intervir, intervém com uma resolutividade boa, eu considero exitosa a tarefa do PROCON Assembleia. Nesse sentido, nós já tivemos situações de muito menos do que isso. Ao longo dos anos, um percentual acima de 80%, para nós é muito gratificante. Fernando, por favor. Isso é um dado histórico, deputado Bartô. Quase 2 milhões de atendimentos ao longo da nossa história. Então, esse era o serviço que nós tínhamos. Alguns nós temos até hoje, que são as notificações formalizadas. O PROCON online é um trabalho que nós realizamos muito interessante, com municípios da região metropolitana que não têm PROCON. Então, as pessoas vão até a Câmara Municipal e ali fazem a sua reclamação, a Câmara manda para a gente online e aqui nós damos a tratativa. É muito interessante esse projeto. Atendimentos presenciais ao longo desses 20 anos. E, em razão da aposentadoria de servidores da casa, principalmente do PROCON, nós paramos de ter o trabalho de educação para o consumo, mas nós atendimos, em média, 15 mil alunos por ano, indo às escolas, dando palestras. Infelizmente, em razão do efetivo de pessoal, ano de 2018, 2017, nós não tivemos o nosso chamado PROCON na escola, que era um projeto maravilhoso. Esperamos, quem sabe, com um futuro concurso público, possamos retomar essa atividade muito importante, que é a atividade educativa. O próprio Código determina que o Estado atue na educação para o consumo, e nós fazemos isso pelo PROCON na escola. Então, ao longo desses 20 anos, quase 150 mil alunos foram atendidos até 2017. Aproveitando, só para te dar um retorno com relação a isso, que eu vi que parece que tem uma regra, que o Estado não pode contratar pessoas, uma vez que o orçamento tenha passado de pessoal, tenha passado um certo limite. Parece que acima de 80% já não pode mais contratar. E nós estamos exatamente nesse limite, agora temos que aguardar, chegar, acho que até 65% ou 60% do orçamento, para poder voltar a recontratar. Não estou bem certo nesses números, mas eu vi alguma coisa nesse sentido. Então, só para não ter tanta expectativa no curto prazo. Ok, não? Estamos bem tranquilos quanto a isso, deputado. Fernando, por favor. Aqui está o relatório mesmo das principais dez ofensores. Nós não, se a comissão precisar, nós vamos nominar esses fornecedores, mas o relatório não nomina o fornecedor, o chamado ofensor, ele nomina o segmento. Então, nós temos já há mais de cinco anos as telecomunicações como o primeiro lugar de reclamações em todos os PROCONs do país. Aqui foram quase 1.800 reclamações, seguida do empréstimo consignado e do cartão de crédito. Deputado Bartolso, o senhor havia me solicitado uma informação, eu trouxe para o senhor. 29% das reclamações estão em setores regulados. 29? 29%. Então, aquelas duas primeiras, somadas as duas segundas que são dos bancos, e com uma situação que nos complica muito, só para relatar para os senhores. Os principais problemas do empréstimo pessoal consignado e cartão de crédito, deputado, é a incapacidade de pagar junto com os juros. No consignado, não, porque os juros são menores, mas nos empréstimos pessoais, o Banco Central não limita os juros. O banco pode cobrar no máximo isso ou no mínimo aquilo. Isso é o mercado que regula. O que existe hoje é que a maioria desses bancos reclamados cobram taxas em torno de 15% ao mês, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal, e o Banco Central tem uma média dessas tarifas colocadas lá, e quando o PROCON detecta que essa tarifa aplicada, esses juros aplicados, estão acima do valor médio de mercado, essas questões são judicializadas. Só uma pergunta, você falou do número de 29%, incluindo os quatro primeiros itens. Os quatro primeiros, exatamente, que são os regulados. Nos quatro primeiros itens, eu estou checando que está em algo em torno de 3 mil reclamações. Isso, dá em torno de 1.700, 2.300. Dá em torno de 1.800, mais ou menos. 1.800, 2.000, não é mais, é mais, é o duplo. É em torno de 3 mil. Perdão, no primeiro lá, é em torno de 3 mil. Então, dá em torno de... 75%. Mais da metade. Ótimo. Dá os dois primeiros lá. Lembrando, senhor, que eu quis alertar e me confundi. Nesse ponto da regulação do Banco Central, não há regulação sobre taxa de juros. Nós temos esse problema. O que leva a pessoa a reclamar que os juros estão abusivos. Algumas situações, sim, outras, não. Mas estão dentro da área regulada. Banco Central, só para você entender, o Banco Central não regula cartão de crédito. Eles não conseguem trabalhar no cartão de crédito. Deixa eu fazer uma explicação aqui a respeito dessa demanda que eu fiz para o doutor Marcelo. É que a gente tinha havido, em conversas apartadas, eu tinha levantado para ele que, justamente, quando tem-se uma agência reguladora, o setor fica muito regulamentado. E o setor, com uma regulamentação extensa, acaba criando barreiras para que novas empresas entrem. Por exemplo, de banco, nós temos cerca de 4, 5 bancos que dominam 80% do mercado. Questão de telefonia, a gente só sabe de 4 empresas de telefonia. E por aí vai. Então, a ideia é, quanto mais regulamentação tem, menos empresas tem para poder oferecer soluções e produtos para o consumidor. Assim, o consumidor fica mais, como se diz, nas mãos dessas poucas empresas no mercado, que vira um verdadeiro oligopólio, e, sendo assim, vários dos incentivos a buscar melhoria no serviço, nos produtos, nos preços, na qualidade, a fim de buscar esses consumidores, fica um pouco deixada de lado. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, estabelecimento de ensino e curso pré-vestibular, ele provavelmente deve ser regulado pelo MEC também, não é não? Deputado, nessa situação, o MEC não trabalha na legislação que cuida desse segmento, a legislação federal ordinária, que é a Lei nº 9.870, não vem de uma resolução do MEC. O MEC praticamente não regulamenta esses contratos dos serviços educacionais, ele trabalha em outra esfera. É a Lei Federal nº 9.870 que cuida desse assunto, e as principais reclamações ali são em relação às multas recisórias, não é, deputado? Quando o aluno não quer mais estudar naquele estabelecimento, as multas são, na sua grande maioria, abusivas. Ah, sim. E o valor de cada ano, reclamação recorrente, a expectativa nossa é sempre que o aumento de uma escola seja na inflação, mas nós não sabemos que é isso. A escola, por exemplo, uma inflação de 9%, a escola aumentou 15% a mensalidade, e ela não justifica isso por uma planilha, que, por lei, ela tem que justificar. Então, em razão disso, são essas demandas. Entendi. E é um setor bem aberto, não é? Extremamente aberto, deputado. Nós, inclusive, queria até aproveitar, se for possível, não sei por que não aconteceu, a Assembleia, houve a sanção de uma lei aprovada na Assembleia, dizendo que, se o aluno desiste do curso antes do início do curso, ele tem direito de devolução de até 95% do que ele pagou pela matrícula. E a legislação estadual nossa só levou isso para o ensino superior. O ensino médio e fundamental não foi abarcado pela legislação estadual. Se essa comissão achar conveniente rever essa legislação para acrescentar nela o ensino fundamental e médio, seria interessante, porque isso acontece muito mais nesses estabelecimentos de ensino do que no curso superior. Então, hoje, as escolas, fez a matrícula, ele desistiu de antes de começar, elas retém 50%, 70% da valor da matrícula. A nossa legislação fala para o curso superior em retenção de, no máximo, 5% de multa. Só para colocar para os senhores que existe essa situação. na nossa legislação aqui, mineira. Então, são os segmentos, viu, deputado, os dez maiores ofensores. Uma observação é que esse público é um público jovem, e é um público, geralmente, que acredita mais na mudança e acredita muito que ele pode mudar o mundo. Então, é um público muito bom para a gente poder pegar e fazer algum balanço ali, algum barulho ali em frente dos cursinhos que possam estar dando mais problema, fazer uma conscientização ali, em frente aos estudantes do cursinho, e falar assim, olha, está tendo tantas reclamações aqui com relação a esse curso, por favor, se expliquem, passar essa orientação para os alunos que estão chegando no curso, e aí incomodar o curso com a conscientização do pessoal de que aquele curso ali específico está tendo muito problema aqui no Procon. O espaço da comissão é um grande espaço para isso também, não só lá, como já fizemos com algumas financeiras, outrora, existe uma legislação que proíbe que as pessoas sejam abordadas no meio da rua para o empréstimo, e continuam sendo. Então, fizemos um barulho na porta. Então, isso tem um efeito positivo muito bom. A minha ideia maior nesse sentido, até o Marcelo, vai de encontro com aquele que eu comentei com você. A TV está bom, o som? O som está bom para a TV? Está bom agora? Aquilo que eu comentei com você, eu quero, nessa comissão, mostrar que os cidadãos não precisam do Estado para resolver os seus problemas. É em questão de mobilização, conscientização, fazer barulho. Eu tenho uma veia muito ativista, então, meu propósito, estou começando a formar ele aos poucos, tenho conversado muito isso com o senhor também, de como que ainda estou novo na casa, estou querendo entrar, entender bastante o PROCON, mas a intenção maior é estar servindo como apenas um porto seguro para orientar ações que o cidadão mesmo pode fazer e ver, e quando ele começar a ver o resultado de que simples ações como essa, se a gente pegar ali, são 119 reclamações de cursinho, 190 reclamações de cursinho. Se a gente pegar ali o cursinho e ter maior número de reclamação, a gente vai nele junto com as pessoas que estão reclamadas, a gente convoca elas, junta elas na frente do cursinho e explica, olha, a gente só precisa conscientizar que todos que estão entrando aqui no cursinho, que vocês foram afetados pelo cursinho por uma prática que não foi legal, independente se ela está prevista em lei ou não, mas uma prática que foi moralmente condenada e que não é uma prática ok, e vocês vão conscientizar todo o corpo de consumidor que está chegando ali, os clientes do cursinho, a fim de que eles saibam que essa prática é feita ali dentro. E, sendo a conscientização, a informação de que aquilo está acontecendo e a insatisfação próxima às outras, com certeza o cursinho vai sentir um baque e a gente vai guardar para ver como é que vai ser o retorno disso ao longo do tempo, porque, como eu te falei, aqui essa comissão vai ter um grande guardião para poder mostrar o poder que o cidadão tem, o poder que o consumidor tem, porque o consumidor, ele é o rei do mercado. Fernando, vamos seguir. Agora eu vou rapidamente, só, eu já falei para o senhor o serviço, que cada um dos órgãos que estão lá dentro, nossos parceiros, fazem. Então, o CINE, ele teve a produção de seguro-desemprego de 6.255 seguro-desemprego, foram protocolados, carteira dos trabalhos 5.311, encaminhamento do mercado de trabalho 1.001 e cursos 52. Esse serviço está disponibilizado para agendamento pelo site do Agenda Minas e também para a Assembleia Legislativa, havendo necessidade do interesse de alguns dos deputados da casa, há um agendamento que é feito lá na hora para que possa atender a demanda oriunda da Assembleia. Eu queria entender um pouquinho, porque fazer documentação e encaminhamento para curso de trabalho, nessas questões assim, ela foge bastante do escopo de que é o atendimento de um consumidor, que está desgastado com o serviço recebido. Por que o CINE está tão ligado a ser um PROCON? Na verdade, deputado, eu falei no início aqui, o Espaço Cidadania, por decisão de mesas anteriores, cedeu o espaço, apenas uma sessão de espaço para que outras prestações de serviço, só o cidadão, que não defesa do consumidor, sejam ali oferecidas. Então, isso é uma filosofia que a Assembleia já vem adotando já há alguns anos, já abriu o seu espaço para ali ter, por exemplo, uma missão de carteira de identidade. Algumas câmaras municipais, inclusive, já fazem isso. É o chamado Espaço Cidadania, Centro de Atendimento ao Cidadão, então, põe a internet popular, CINE, a Assembleia adotou essa sessão de espaço e são convênios feitos entre a Assembleia e essas secretarias, tanto é que são apartadas do PROCON. No PROCON fica o fundo, os senhores vão visitar para ver, esses órgãos na frente. Foi uma opção que a mesa teve de poder, já que o cidadão está aqui para ser atendido pelo Legislativo de alguma forma, acompanhar o trabalho político-parlamentado de alguma forma, também está próximo dele o oferecimento desses serviços que, em tese, são oferecidos pelo Poder Executivo, mas que estão aqui, próximos do cidadão. Foi nesse sentido. É uma sessão de espaço. Não há ligação nenhuma, o convênio entre a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Trabalho e Emprego, entre a Assembleia e a Polícia Civil, no mesmo espaço que está o PROCON. Mas o PROCON tem alguma certa ingerência sobre isso? Não, deputado, é só a sessão de espaço mesmo. Inclusive, cada um desses órgãos tem lá dentro o seu coordenador, relatórios são encaminhados, prestação de contas direto à Secretaria, da Administração Pública e do Executivo. Obrigado. Próximo, por favor, Fernando. A delegacia de polícia, os atendimentos que ela faz, os boletins de ocorrência e atendimentos outros, como, por exemplo, medida de providências, requerimentos que o PROCON faz a eles, apuração de crime de desobediência. E aqui as emissões da carteira de identidade pelo posto da Polícia Civil, que temos também dentro do espaço cidadania. Infelizmente, a doutora Silva, que é delegada titular da Delegacia de Polícia, está de férias, não pôde estar aqui hoje, mas colocou a delegacia à disposição dos deputados para fazer uma visita, porque for possível. Então, todo deputado, todo momento que o consumidor entra no PROCON e aquele ato que ele coloca como infração também é crime, nós encaminhamos imediatamente para a delegacia para que ela faça um boletim de ocorrência, fraudes em saques, fraudes no cartão de crédito, publicidades enganosas de empresas que vendem consórcios, etc. Então, esse trabalho conjunto é muito bom, a delegacia tem nos ajudado bastante quando a situação é crime, principalmente hoje com relação aos consórcios e ao golpe que a Associação dos Aposentados continua aplicando com relação à promessa de que, se entrar na justiça, vai ter suas pensões e aposentadorias elevadas e devolução, inclusive. Até, deputado, é difícil a gente trabalhar esse assunto, porque a gente vê a imprensa, com todo respeito à imprensa, anunciar situações como, por exemplo, reduzem até 80% os juros desse consórcio. Não é assim. E aí o consumidor contrata essa empresa e ela não reduz. Isso é publicidade enganosa. E, por ser publicidade enganosa, é crime previsto no código. A delegacia está cheia dessas situações, desses escritórios, pseudo-escritórios de advocacia, que anunciam que vão conseguir reduzir, milagrosamente, os juros de uma operação de crédito ou de um consórcio. Então, a delegacia tem ajudado muito nesse sentido. É uma parceira nossa. E, por fim, o SIN de Paz. O SIN de Paz, eu queria só anunciar um negócio para os senhores, é muito importante, é uma lei estadual nossa aqui, de 2014, se não me engano, garante ao idoso, ao idoso e ao portador de deficiência, que recebe até dois salários mínimos, poder ter a passagem de graça. Por questões financeiras, está suspensa a emissão da carteira para o idoso. Isso, para nós, gera uma frustração muito grande, porque a legislação está lá prevendo para o idoso isso, e ele não está tendo acesso. Então, isso foi comunicado à Assembleia, o presidente Aldo Kleber sabia, eu ainda não repassei isso ao deputado Agostinho Patruz, mas hoje ela só faz para o portador de deficiência. Uma pergunta. A restrição de até dois salários mínimos é só para deficientes ou para idosos? Está todos eles, deputado. Está na legislação. A gente vê que o passe é livre via ônibus municipal, para idosos também. Você está ciente, você tem essa restrição também? Não, deputado, não tem essa restrição. Agora, nós temos uma coisa extremamente engraçada, para aproveitar, o senhor comentou isso. Nós temos uma lei que garante a essas pessoas esse passe livre. O senhor sabe qual é a idade do idoso na legislação mineira? 65. E a legislação do Estatuto do Idoso é 60, que dá gratuidade interestadual. Então, o idoso mineiro, com 62 anos, vai a Manaus de graça, mas não vai a Ouro Preto. Então, é uma situação extremamente interessante, que se pudermos também adequar, porque o Estatuto do Idoso garante gratuidade, já tem duas vagas para o idoso, nos transportes interestaduais. O idoso, pelo Estatuto do Idoso, é 60 anos. Só que o idoso mineiro, ele é acima de 65. Então, nós temos um vácuo de idade. E para você, o idoso é 50 anos? O Estatuto do Idoso, para mim, é no meu ponto de vista. Você já está chegando perto de 60. Para mim, seria 60 anos. Você já está chegando perto de 60. Porque, não, ainda não, deputado. Inclusive, com a reforma da Previdência, eu devo aposentar idoso. Eu perguntei isso, porque meu pai tem 70 anos, e meu pai é uma criança ainda. Pois é. Presidente, eu gostaria de... Então, fica esse registro aí. Eu deixei para os senhores aí o nosso relatório em mãos. Nós temos no site do PROCON a cartilha do Espaço da Dania, com todo o serviço, horários, com os documentos exigidos para o cidadão ter a prestação desse serviço, e conto com a visita da comissão no Espaço da Dania, para os senhores de perto assistirem lá como é que é feito o nosso atendimento. Então, já está aí passado para os senhores. Fico à disposição dos deputados para maiores conhecimentos. Muito obrigado por essa oportunidade de estar passando na Semana do Consumidor o relatório das nossas atividades. Muito obrigado. Eu que agradeço a atuação do PROCON em auxílio ao público mineiro. E passo a palavra para o Lismar. Agradeço, presidente Bartô. Ouvi atentamente aqui o nosso gerente-geral do Espaço da Dania, o doutor Marcelo Barbosa. Quero parabenizar o doutor Marcelo por trazer a essa comissão o relatório, como já trouxe em outras oportunidades, que é essa comissão. Parabenizar o trabalho. E eu sempre repito, doutor Marcelo, uma frase, sempre, que eu acho que ela é interessante. Eu sempre falo uma coisa. Nós temos no Brasil, se falando de direito, que deveria ser algo universal, o senhor citou a questão do Estatuto do Idoso. O Estatuto traz todo o conjunto de regras ali que protege o idoso. E lá diz que é 60 anos. Então, isso tem que ser cumprido. Eu sempre falo uma coisa. Nós temos, de um lado, um direito formal e, de outro lado, um direito real. Infelizmente, o senhor falou muito bem aqui, nós temos que lutar muito para tirar do papel, transformar direito formal em direito real. Foi assim, pós-constituição de 88, é um longo processo de luta para fazer valer o direito do povo, da sociedade, em diversos segmentos, e não seria diferente nesse processo de luta. Eu acho que já avançamos muito do ponto de vista da conscientização, com relação às questões de consumo no Brasil, mas eu acho que há muito para se fazer ainda, e o PROCON Assembleia tem um papel fundamental nessa história, essa comissão também, e eu acho que a gente tem que trabalhar muito nesse sentido. O senhor falou um dado muito importante aqui, com relação aos segmentos que receberam mais reclamações em 2018, como sempre também foi em outros anos, e um dado que é o seguinte, 29% dos setores são regulados pelo Estado. Isso é preocupante, é lamentável, porque o Estado deveria garantir o que eu disse aqui, o cumprimento desses direitos. Infelizmente, eu sempre trouxe uma crítica aqui, quando fui deputado federal, fizemos críticas ferrenhas, que tinha que haver uma mudança com relação às nossas agências reguladoras de todos os setores, de todos os setores, porque, infelizmente, e eu repito, não existe independência, autonomia das agências reguladoras, existe muito tráfico de influência, existe muito lobby, a gente sabe que grandes executivos de setores, seja setor elétrico ou da telefonia, eles saem ali das suas empresas, do setor privado, e depois seguem para trabalhar nas agências reguladoras, sem haver uma quarentena adequada, enfim, nós percebemos que há muita influência e não há, infelizmente, ali, em primeiro lugar, não se prioriza o interesse público, ou seja, defender a parte mais fraca nessa relação, que é a sociedade, que são, nesse caso aqui, os consumidores. Eu dou um exemplo aqui, que eu acompanhei já há anos, muito, a gente acompanha passo a passo, do setor elétrico. Eu fiz parte da comissão da CPI do setor elétrico lá em Brasília. Elaboramos um relatório final de mais de 400 páginas, foi remetido ao Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, e ficou definido, realmente, constatado um erro na metodologia de cobrança do cálculo da tarifa, no Brasil todo, por todas as concessionárias de energia elétrica, as companhias. O próprio presidente da CEMIG, na época, em reunião da CPI, admitiu que houve um erro na metodologia. Isso gerou um prejuízo de mais de 9 bilhões que foram cobrados a mais dos consumidores e não foram devolvidos, ressarcidos até hoje. Foi constatado pelo Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, presidente da CEMIG, Ministério de Minas e Energia, enfim, em virtude disso. Eu acho que nós temos muitas estratégias para fazer valer o direito do consumidor. O presidente Bartô falou muito bem aqui de uma delas. Eu acho que todas são legítimas e são interessantes no sentido de fazer esse movimento, essa pressão de ir na determinada empresa, mas eu acho que o Estado, nesse ponto aqui, é lamentável que ele que tem que salvaguardar realmente o direito do consumidor, é lamentável esse dado que 29% das reclamações dos setores são regulados pelo Estado. Ele que deveria garantir que o direito fosse cumprido, não só no setor elétrico, que eu dei o exemplo, mas em todos os outros. Por isso a importância do PROCON, Ministério Público, Defensoria, dessa comissão, para estar fazendo essa defesa dos nossos consumidores, no sentido de fazer valer o direito e o interesse público acima de tudo. E repito, acho que é um papel dos deputados federais trabalhar, eu acho que aproveitar esse novo contexto que a sociedade está cada vez mais crítica, mais exigente, consciente dos seus direitos, fazer uma grande mudança na legislação para que a gente possa garantir a autonomia das agências reguladoras que, infelizmente, não fazem política de Estado, fazem política de interesses econômicos de grandes grupos em detrimento do interesse público de grande parte da sociedade. Então, eu queria só ressaltar esse ponto, parabenizar o doutor Marcelo Barbosa pelo trabalho. Lá em Uberlândia, só citando um exemplo, no transporte coletivo, nós conseguimos fazer valer o Estatuto do Idoso. Lá nós temos o passe livre e o idoso lá, com 60 anos, tem acesso ao transporte coletivo, conforme manda o Estatuto do Idoso. A gente deveria conseguir isso para todo o Estado. Parabéns, doutor Marcelo. Deputado, muito obrigado. Eu quero agradecer ao senhor, que foi presidente da nossa comissão também. Não obstante a observação que o deputado Bartô fez da regulação, acho que, a partir do momento em que ela existe no nosso país, ela deveria cumprir o propósito da sua criação. O senhor falou muito bem. A Anatel, ela já está há alguns anos aí, e eu, uma única vez, nesse meu tempo de PROCON, eu vi a agência reguladora tomar uma iniciativa que está prevista na legislação, que é suspender a comercialização de determinado produto da empresa. Ela fez isso, isso foi noticiado na época, então, não tem problema repetir, foi a operadora TIM, aquele produto TIM Infinity, que não era de Infinity nada, era Finite, muito pelo contrário, você ligava, caía, ligava de novo, mais 25, ligava de novo, mais 25, e ela suspendeu. Isso foi uma comemoração muito grande no país, porque, quando você suspende a comercialização de um produto, você mexe no bolso do fornecedor. Infelizmente, faltando uma semana para o Dia dos Pais, a Anatel abriu mão da cautelar e autorizou a continuar a vender. há uma semana do domingo do Dia dos Pais. Então, a gente teme que isso que o senhor falou realmente seja verdade. O poder econômico, ele é importante, mas não podemos esquecer que, na ordem econômica brasileira prevista na Constituição, nós temos dois princípios, o da livre iniciativa, que é perfeito, que é a liberdade de escolha, o lucro, tudo isso é perfeito, mas tem a defesa do consumidor junto, no mesmo artigo. Infelizmente, o que a gente vê é a prevalência do fornecedor sobre a defesa do consumidor. Então, se o Estado puder atuar de uma maneira, deputado Bartô, seja através do judiciário, dessa comissão, do Ministério Público, seria muito bom, porque hoje eu garanto os senhores, esses setores todos que estão lá, os quatro primeiros, estão num mar de calmaria imenso. É o motivo do artigo que eu já escrevi, que chama Pequenas Lesões, Grandes Negócios. Eles continuam sem a punição devida, a lesão ainda é lucrativa. Eu não sei se isso é porque nós estamos no Brasil, porque eu tenho certeza que em países da América do Norte, por exemplo, isso não aconteceria. Então, fica só esse registro, porque nós temos que mudar isso aí, para poder criar um horizonte de que ofendeu o consumidor, está fora. Está fora. Lembrando que esses grandes grupos, vou falar aqui da Companhia de Energia de Minas, por exemplo, 80% dos acionistas, se não mais, são estrangeiros, não são empresários ou pessoas que estão preocupadas com o bem-estar e com a qualidade do serviço e com fazer justiça com a sociedade aqui. Então, não estou falando simplesmente do nosso mercado, mas são interesses, inclusive, que estão, acho que de grandes grupos que influenciam e não estão nem aí com os direitos do nosso povo. Exatamente. O deputado Bartô, inclusive, nós estávamos discutindo qual era o direito do consumidor mais importante, o direito da informação, a liberdade de escolha. Os dois são muito importantes. Mas, deputado, nós temos que estar no país, fornecedores que, hoje, perguntam para mim, qual operador de telefonia que o senhor indica? Eu falei, é que lesa menos. Eu tinha que falar assim, é que não lesa. Porque o banco, você sai do banco A, vai para o banco B, é que lesa também. Vai para o banco C, é que lesa também. Nós temos que ter fornecedores que não lesam. Isso é que nós temos que mudar. Ok? Ótimo. Só continuar a discussão um pouco. só aguardar um minutinho, que a gente vai continuar a discussão, aproveitando a nossa colega deputada aqui. Sheila, muito obrigado pela presença. Agradeço imensamente a boa vontade em ajudar a nossa comissão. É um requerimento bem simples, Sheila, que a gente precisa votar, é apenas para poder aprovar uma visita ao PROCON, e assim a gente fazer uma visita formal do... Acho que esse aqui está com problema, está com problema, se quiser tentar aquele... Passa a primeira fase, só um minutinho, que a gente continua a discussão. Eu mando o senhor. Para poder liberar aqui a nossa colega. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Essa audiência tem finalidade de... Passa a segunda fase da terceira reunião, que compreende receber a votação de requerimentos. Eu queria fazer o requerimento de visita ao PROCON. Tem que passar para o Lismar para ele poder conduzir? Então, eu passo a palavra para o Lismar para ele poder conduzir a votação de um requerimento de visita ao PROCON da Comissão de Consumidor, para que a gente conheça melhor os trabalhos da casa, de fato, em campo. Em votação, o requerimento já apresentado pelo deputado Bartô. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, Lismar. Aqui eu agradeço muito a sua presença. Ele é muito produtivo. Em menos de dois minutos já aprovou o requerimento. Muito bom, Sheila. Parabéns. Obrigado. Enfim, voltando à nossa discussão, eu não quis interromper, porque eu estava gostando desse troco aqui de informações, e não queria enviesar um pouco a conversa. Mas eu tenho algumas questões a serem colocadas. Gostei muito do título do seu artigo, estou até querendo ler ele agora, apesar de que eu já até imagino exatamente ao que ele se refere, porque pequenas lesões e grandes negócios é uma questão que a gente vê muito acontecendo. As empresas levam em consideração. Eu vou lesionar cada consumidor aqui, cada consumidor aqui eu vou ganhar 10 reais, vou lesionar mil pessoas, vou ganhar 10 mil reais, uma pessoa só dessas mil vão entrar, e eu vou ter que pagar 500 reais para ele. Então, eu faço as contas e está valendo a pena. Então, deixa acontecer. E é justamente sobre isso que nós, liberais, gostamos de atuar. A gente chega e fala assim, não, você deu uma lesão de 10 reais, toma aqui uma lesão de 10 milhões de reais para você. O que é isso? Como assim? É, ué, tem que respeitar o mercado. Você não quer dar despertinho? Então, você está fora do mercado. E aí, você não precisa criar tanto regulamento, tanta legislação, porque os próximos vão ficar muito atentos de como eles vão lesionar os consumidores e como que o órgão que está ali para poder defender o consumidor de práticas como essa possa realmente ser efetivo. E colocar o medo que o mercado precisa ter e que faz um incentivo a ele estar sempre atento a todas as práticas que ele está fazendo. Com relação a essas leis que estão... Que você até comentou, Lismar, que hoje em dia a gente vê que as leis estão para poder favorecer as grandes empresas, esse é o grande receio dos liberais. Os liberais acreditam que, quanto mais leis se fazem, mais restrições se têm, gerando mais restrições, menos empresas entram no jogo, e aí vocês deixam aquelas empresas que estão no jogo muito poderosas, essas empresas poderosas se aproximam do governo, que, naturalmente, por estar no dia a dia lidando com regulamentação e cumprimento da regulamentação junto aos órgãos, começa a se criar uma relação muito sinérgica e, às vezes, até incestuosa, e ali começa-se a fazer realmente... A gente tem esse receio de que realmente começam a fazer algumas regulamentações até em pró que o mercado continue fechado e essas empresas continuem atuando livremente com uma reserva de mercado só para elas. E aí o problema se dá quando essas empresas adquirem o monopólio oligopólio do mercado, que aí pede o seu incentivo de cuidar do cliente e, sim, de cuidar de como manter aquela reserva de mercado para eles. Então, nós, liberais, a gente entende o seguinte, que poder na mão de poucas pessoas gera isso. Porque, sejam políticos, sejam pessoas comuns, sejam qualquer um, a gente sabe que todos nós somos seres humanos, todos nós somos ligados a incentivos, pessoas que estão próximas a gente influenciam mais, a gente tende a querer permanecer no poder, então, fazendo manobras ou favorecendo pessoas que possam nos favorecer, e isso é do ser humano, isso é do ser humano. Então, quanto menos poder tiver na mão dos políticos, menos eles conseguem concentrar junto aos amigos do rei, que é até esse termo que os liberais dão para esses poderes econômicos que influenciam os políticos e mantêm reserva de mercado para eles, que os amigos do rei são para tudo, eles podem, e para os inimigos dele, aí vem a lei. Eles podem tudo, mas os inimigos vêm a lei. Então, a gente vê muito a questão do risco de captura, que vem desde agências reguladoras na promoção das leis, as próprias empresas entrando com corrupção ativa, os próprios fiscais também, do dia a dia, de pequeno, que aí seriam pequenas lesõezinhas, que o fiscal deixa abrir o olho, deixa passar. Então, todo esse receio, para quê? Para poder pegar o pequeno empreendedor. Então, os liberais, a gente quer que os pequenos empreendedores, sejam cada vez mais prósperos, que sejam cada vez mais fáceis. Se você tem uma regulamentação tão intensa como a regulamentação do Banco Central, por exemplo, como que eu, uma pessoa comum, com 100 mil reais de disposição para emprestar, posso entrar nesse mercado e emprestar meus 100 mil reais? Se, para entender a regulamentação, eu tenho que contratar advogados, que vai me custar na casa, sei lá, dois, cinco milhões de reais. E, para poder atuar, e tem várias questões que essas regulamentações exigem, talvez teriam um custo muito maior até para colocar o projeto em prática. Então, tem até uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, o maior medo do dono do Itaú é que todo o seu Zé da Esquina pudesse emprestar dinheiro a juros sem criminalizado como argiota. O maior medo do dono das lojas americanas é que todo camelô pudesse vender seu Badalux sem medo de levar um rapa da polícia. O maior medo do empresário de ônibus urbano da cidade são... O maior medo do empresário de ônibus urbano da sua cidade é que todo o Joãozinho pudesse transportar pessoas com a sua Kombi sem ser tratado como clandestino. Mas a gente ainda vê liberais sendo colocados como grandes defensores das empresas, das grandes empresas. Então, a gente vê muito das pessoas atacando nós, liberais, como se a gente estava ali para poder liberar o mercado para os empresários entrarem e fazer o que bem entende. E, na verdade, isso é só um prisma da questão. Porque, quando a gente deixa o empresário fazendo o que bem entende, fica fácil dele entrar no mercado e ele fazendo o que bem entende, o mercado tem que ficar mais atento agora a quem tem boas ações e quem tem más práticas. E por isso que eu já estou gostando dessa ideia de talvez ir em um pré-vestibular que tenha o maior número de problemas e mostrar que o consumidor pode falar assim aqui tem má prática, aqui é um estabelecimento que não respeita nós, clientes deles. Vocês que são clientes deles, fiquem atentos, porque nós que fomos clientes deles, fomos lesados. E você colocar um nome, porque, às vezes, parece bobo, etc., mas, quando é seu nome que está na reta, o buraco é mais embaixo. Você passa ali e vê uma placa falando assim tal empresa não é boa, ou tal fulano é corrupto. Talvez para você não faça tanto impacto, mas tem muita gente passando, muita gente passando, muita gente passando, de repente passa o filho da pessoa, de repente passa um vizinho da pessoa, e ela começa a questionar, começa a perguntar, gera burburinho. Então, quando é o nosso nome que está na placa, aí o incômodo, a pessoa sente bem. E a gente, às vezes, fazendo uma ação dessa, a gente mostra que o consumidor tem muito peso e que as empresas têm que entender que elas estão, assim, no âmbito liberal, que elas estão livres para fazer o que elas bem entendem. Mas as empresas que não estão atendendo o mercado não vão ficar lá. E, para isso, eu preciso que abra-se uma empresa do lado, que ofereça o mesmo serviço, e quanto mais fácil essa empresa for para abrir, melhor. A gente está vendo aí muito a questão da reforma trabalhista, de como que tira direitos dos empregados também, acho que a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, você fica sempre na pauta, muito, aqui na casa, e a gente vê muito o seguinte, sabe, Elismar, o pessoal falando assim, vocês querem liberar muito para o empreendedor fazer o que quiser com o trabalhador. A ideia passa a ser a mesma, o trabalhador ter a opção de ter outra oportunidade de emprego e poder sair daquele emprego que não lhe atende bem e ir para o emprego que lhe começa a lhe atender. E, para isso, eu, empregador, não vou abrir novas vagas se, por acaso, o custo de abrir novas vagas, seja muito alto e eu tenho que esperar a minha empresa estar muito mais sólida para poder abrir essas vagas. E, a partir do momento que não tem custo de desligamento, eu posso contratar e destratar a hora que eu quiser, fica mais fácil para contratar e acaba oferecendo mais oportunidades, as pessoas começam a girar a economia, começam a aprender, ter mais conhecimento, e, às vezes, estar mais aptas a outros cargos, e é isso, sim, que a gente vê como muito bem. Então, uma analogia boa para isso é o seguinte, quando você vê, quando você quer subir em uma árvore, quer subir em uma montanha, ou o que seja, você só sobe em lugar que você sabe que você dá conta de descer. Quando você coloca direitos demais, e eu coloco, entre aspas, esses direitos, você cria um obstáculo muito grande em que você não sabe se é capaz de descer, então, você não contrata mais, então, você não entra no mercado mais, porque o risco está alto e você não sabe se vai conseguir voltar depois. Então, quanto mais fácil, quanto mais prático for, não é a defesa de grandes empresas que nós estamos aqui. Pelo contrário, porque essas grandes empresas não precisam dessas facilidades, elas têm advogados, têm recursos e por aí vai. É para os pequenos empreendedores, para que eles possam entrar no mercado e passam, às vezes, a estar disputando uma vaga de emprego, estar oferecendo uma vaga de emprego. E, assim como também as empresas para oferecer o seu serviço para o consumidor. Quanto mais fácil estiver para entrar, é mais uma ali a mais. E aí a lei tem que vir, é para pesado, para punir. Nós estamos com a questão do Uber, não sei se você deve ter acompanhado, Elismar, teve uma apreensão de uma gangue que estava mexendo com falsificação de perfis dentro do Uber, e eu comento muito, eu, daqui, sentado na Assembleia, eu não tenho condições de falar qual é a melhor forma da pessoa ali trabalhar, mas eu posso apontar quando eu vejo um erro, e, se vier o erro, nós temos que punir forte. Então, não sei o que o Uber tem que fazer para poder manter o controle das pessoas que estão sendo contratadas, desculpe, não o Uber, mas aplicativo de mobilidade, não sei se ficou restrito só a um e demais, então, peço retirar a palavra do Uber, mas sim manter aplicativo de mobilidade. mas, uma vez que ele foi negligente e expôs o consumidor a risco dessa forma, e aconteceu algum incidente, porque o Estado também tem que agir só em fato, não em probabilidades, e aí o Estado tem que agir com a mão pesada, para tirar do mercado e ficar um sinal para os outros. E, entendendo o seguinte, não é para quebrar a empresa, às vezes é para tirar a empresa daquele dono e mandar para outro dono, enfim, para não prejudicar a comunidade. mas são leis hoje que têm que fazer outras alterações, outras leis. Enfim, eram esses. Fiquem à vontade para comentar o que acharam. Não, presidente, só para eu destacar uma questão, que esse código aqui, Defesa do Consumidor, doutor Marcelo, é de 1990, é considerado um dos mais avançados do mundo, copiado no mundo inteiro, como um exemplo realmente de código, de manual de defesa do consumidor. Então, de lá para cá, muito trabalho, muito esforço, e a gente tem que perseguir o que está escrito aqui. E, para isso, a gente precisa do apoio do Estado, do poder público, do poder judiciário, ou seja, todo esse aparato para poder fazer valer a voz, o direito do consumidor, aqueles que têm mais dificuldade, são principalmente as pessoas mais carentes, as pessoas que não têm acesso à justiça, a um advogado, as pessoas pobres, que são as mais lesadas, elas não têm a quem recorrer. Então, eu acho que é muito importante, é a nossa bíblia aqui da Comissão de Defesa do Consumidor. E o deputado Bartô falou uma coisa muito interessante, o presidente, é que aí eu fiz uma analogia aqui com a nossa reforma administrativa que está chegando aqui na casa. Ele falou de certos privilégios que os setores, alguns setores têm. Por exemplo, a reforma que o governador envia a essa casa vai gerar uma economia em torno de 39 milhões por ano, 39 milhões por ano. E nós temos aqui um dado da Fazenda, que é o seguinte, do sindicato dos gestores, ou servidores da Fazenda, que existe em Minas Gerais cerca de 4 mil regimes especiais de tributação. 4 mil regimes. São grupos que a gente não tem informação, claramente, quais são, quais são as justificativas, que simplesmente o Estado abre mão dessas receitas. Existe muita renúncia fiscal, desconto. Empresas que têm grandes descontos do pagamento de IPVA, de ICMS, IPVA, eu lembrei das locadoras, que tinham 50%, não sei se você viu agora ainda, em detrimento do direito de todos os outros consumidores que pagam IPVA em Minas. Enfim, são cerca de 4 mil regimes especiais de tributação, que resulta no rombo aos cofres públicos do Estado de Minas Gerais, de cerca de 10 bilhões por ano. 10 bilhões. Enquanto a reforma administrativa vai fazer uma economia de apenas 39 milhões ao ano. Ora, isso aqui tem que ser investigado. Quando o consumidor não paga a sua conta de água, de luz, não paga a prestação do seu carro, do seu apartamento, do imóvel, enfim, o que acontece? Ele perde, é tomado dele, o serviço não é mais prestado. O cidadão comum, o trabalhador, o trabalhador, o cidadão carente, por acaso tem algum regime especial de tributação? O governo perdoa, em algum momento, de dificuldade que eles se encontram de não pagar a sua conta de água, de luz, de deixar de pagar a prestação da sua moradia, enfim, e isso é muito sério. Isso é muito sério. Por isso que eu, na minha opinião, a gente tem que defender os mais fracos, os sem voz, aqueles que precisam do nosso trabalho. E eu acho isso aqui é muito sério. São mais de 4 mil regimes especiais em Minas Gerais, grandes grupos, que simplesmente têm perdão de dívida, não pagam imposto ou pagam menos imposto, em detrimento da maioria da população que tem que pagar, que é sacrificada com a maior carga tributária do país, só na energia elétrica, que eu cito, mais de 30%, quando faz aquela conta por dentro, vai para mais de 40%, só de ICMS, em cima de um serviço essencial, que é o fornecimento de energia elétrica. Então, eu acho que isso é muito sério, e se o governo tivesse coragem de tocar nisso aqui, mexer em questões estruturais no Estado, aí sim, a gente ia ter a geração de uma grande receita, e o governo solucinaria o problema que ele tem com municípios, que não estão pagando em dia os mínimos constitucionais, os repassos, que são dos municípios, servidores recebendo parcelado em atraso, enfim, eu acho que a coisa é profunda e a gente precisa saber, com relação a esses regimes especiais de tributação, qual é a justificativa para a adoção desses benefícios, e isso precisa ser transparente, espero que o governo traga, tenha coragem também de pôr o dedo nessa ferida. Enfim, agradecer o presidente, agradecer o doutor Marcelo Barbosa, aqui pelas informações e pelo relatório, dizer que essa comissão é parceira e vai estar sempre aberta ao nosso espaço de cidadania e ao PROCON. Obrigado. Obrigado, Lismar. É bem interessante o ponto que o senhor trouxe, e eu gostaria até de levar em consideração uma questão que é o seguinte, quando a gente vê esses números de renúncias fiscais, e de renúncia à receita pública, a gente pode entender de uma forma linear, que é, uma vez que quebrou a receita, esses 10 bilhões entram, começam a entrar no cofre anualmente para o governo, ou a gente pode ver de uma forma dinâmica, que eu acho que é a forma que eu mais acredito. E até aí eu abro um parêntese, o seguinte, todos vocês que estão aqui na sala, se por acaso eu tentar pôr a mão no bolso de vocês e pegar o dinheiro de vocês, vocês vão ver, pacatamente, vocês só vão ficar olhando a minha mão entrando no bolso de vocês, ou vocês vão dar um passo para trás, dar um tapa na minha mão, sair correndo, enfim, essa é a forma dinâmica do mercado. Uma vez que a gente abre, é claro que, como o senhor falou, tem que ver as justificativas de cada renúncia, não duvido que devem ter algumas renúncias de formas até escusas, mas, uma vez que você tira essas renúncias, você, de fato, está pondo a mão no bolso do empresário novamente, e ele vai se mover, ele vai se mover. Para isso, eu gosto muito de comentar sobre a curva de Laffer. Para quem está vendo aqui, o gráfico é simples, você aumenta a tributação, começa a aumentar a receita, até que chegue a um ponto em que o aumento da tributação diminui a receita, justamente porque, quando a tributação é zero, a receita é zero. Quando você começa a aumentar a tributação, a arrecadação vai subindo até o ponto onde você chega à tributação de 100% e a arrecadação é zero. Você gostaria de trabalhar de graça? Você viveria trabalhando para dar 100% de imposto? Não. Então, quando se passa do ponto ótimo, que é onde o maior número da arrecadação, e esse ponto ótimo o pessoal fala que fica em torno de 20% a 30%, quando se passa desse ponto ótimo, as pessoas começam a se mover. A tributação não fica tão interessante eu investir no Estado de Minas Gerais. Se eu não tiver essa renúncia, eu não invisto no Estado de Minas Gerais. Se eu não investir no Estado de Minas Gerais, a gente perde renda, perde emprego, perde a tributação sobre uma renúncia fiscal, ao invés de tributar ali 100%, eu vou tributar só 50%. Então, eu perdi 50% de tributação, mas viabilizei que os outros 50% estivessem aqui no Estado ainda arrecadando. Então, a gente fica muito com esse receio, sabe, de onde, quando se aumenta a tributação, de fato, como nós vamos gerar isso em questão de desemprego e, principalmente, tem bens que são chamados de inelásticos, por exemplo, da gasolina, onde você tem que vir para o trabalho todo dia, você tem que pegar o seu carro todo dia, e se a gasolina começa a aumentar muito o preço, você continua tendo que vir nesse produto, tem que vir, então, você diminui pouco a sua utilização da gasolina. Então, esses bens que são chamados inelásticos, quando você se aumenta, o tributo, você repassa 100% do tributo para o consumidor. O empresário, ele simplesmente quer lucrar. Estou falando do bom empresário, estou falando daquele inescrupuloso que quer lucrar acima de tudo, mas o bom empresário quer lucrar, e, para ele lucrar, ele tem que oferecer muito o serviço dele, e quanto mais baixo o custo daquele serviço, mais pessoas vão demandar por ele, quanto mais alto o custo daquele serviço, menos pessoas vão demandar por ele, e ele ganha no atacado. Quanto mais ele poder oferecer a menos custo, mais ele vai ganhar, por mais que ele ganhe um pouquinho, o volume é muito grande. Então, quando se aumenta a tributação também, isso recai para o consumidor, você tira uma demanda de consumidor, você diminui a oferta ao consumidor, porque o consumidor para de consumir. Então, tem todas essas questões que a gente precisa analisar. mas a situação no nosso Estado realmente está muito confusa, está muito complicada, inclusive, até diminuir a tributação, agora está um pouco complicada, apesar de que eu sou a favor de diminuir a todo custo, contribuição. Tem uma frase do Milton Friedman que eu acho muito interessante, que qualquer redução de imposto, por qualquer motivo, eu apoio, porque a gente sabe que isso vai reverter em benefício para o próprio consumidor. Enfim, queria tecer algumas palavras finais, Elisbar? Se o doutor Marcelo quiser. O doutor Marcelo quer tecer também? Sendo assim, eu agradeço a presença do doutor Marcelo. Vou continuar, se bem que agora a gente vai finalizar, não é? Ah, está. Vou suspender a reunião um pouquinho para a gente tratar sobre o horário aqui da próxima reunião. Já a reação que puderam dar coro para a gente fazer a votação desse requerimento simples. E convoco os membros para a próxima reunião ordinária de determinada laboratória da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado a todos. para a próxima reunião. e aí